Os filhotes de cachorro podem nos dar o conforto de que precisamos quando nos sentimos solitários, com medo ou tristes. Nos dão calor e luz mesmo em nossos dias mais sombrios. E para os inválidos, os cães podem ser um salva-vidas. Como um animal de serviço, Jorge, quando esse filhote conheceu Bella, uma garota com uma síndrome rara, ele mudou sua vida além da imaginação. Como ele fez isso é emocionante. Com o nascimento de toda criança, Bella trouxe muita felicidade para seus pais. No entanto, quando ela fez dois anos, seus pais perceberam que algo estava errado com sua aparência. O ritmo com que ela cresceu era muito lento e isso causou muita tristeza nos pais. E então eles a levaram para o hospital. Ao chegar ao centro de saúde, Bella foi levada para vários testes genéticos. Quando os resultados foram divulgados, os pais ficaram magoados. Os testes mostraram que ela tinha síndrome de Morquio, uma doença genética rara que afeta o crescimento e a mobilidade óssea. A condição afeta um em cada 200 mil nascimentos. Com o passar dos anos, a condição de Bella piorou e não conseguia andar mais novamente. Antes de completar 11 anos, ela já tinha se submetido a mais de 10 cirurgias e infinitas terapias. Infelizmente, nada disso ajudou na sua mobilidade e foi forçada a usar amuletas e uma cadeira de rodas. A condição livrou Bella da sua liberdade e felicidade. Mas ela não permaneceria assim para sempre. Prepare seu lenço de papel, porque o que vai acontecer a seguir vai trazer lágrimas. Como toda mãe faria, a mãe de Bella queria uma vida diferente para a filha. Ela sempre ouviu falar sobre cães guia ajudando crianças com necessidades especiais de várias formas. Então, voluntariou-se no The Service Dog Project. Uma organização com sede em Massachusetts que treina cães da raça dog alemão para serem cães de serviço. Talvez um cachorro lá fora pudesse salvar sua filha também. Depois de um ano como voluntária na organização, o sonho de Rachel se tornou realidade. Tudo começou quando Bella conheceu George na casa do projeto. A primeira vez que se encontraram, Bella deu um tapinha carinhoso em George e ele retribuiu o gesto colocando a cabeça em seu colo. Era como se eles estivessem destinados a ser ajudantes um do outro. Naquele momento, Bella sabia que George seria o único a mudar sua vida. Depois de receber treinamento para controlar a condição de Bella, em janeiro de 2015, terminou a formação e mudou-se para morar com a família. A vida de Bella nunca mais foi a mesma. Quando George se mudou, Bella parou de andar com suas muletas e começou a se apoiar no cachorro. Os dois estão sempre juntos. George segue Bella para a escola. Sempre que está na aula, ele espera por ela do lado de fora. Com George ao seu lado, Bella começou a fazer coisas que nunca poderia ter sonhado. Aprendeu a andar de bicicleta e até andar. Então aconteceu a coisa mais linda. Após seis meses de treinamento com George, as pernas de Bella tornaram-se forces o suficiente para suportar seu próprio peso. De acordo com Rachel, sua filha pode subir e descer a escada sem muita ajuda. Ninguém sabe o que o futuro reserva para Bella o que virá a seguir. Mas tenho certeza que George sempre estará lá quando ela precisar dele. Na próxima história, uma cadela que ia mudar a vida de uma menina, Martina. Em 2017, Martina foi diagnosticada com síndrome de ativação de mastócitos, uma condição em que os mastócitos do corpo liberam uma grande quantidade de uma substância que causa sintomas alérgicos. No caso de Martina, ela era alérgica a quase tudo. Antes do diagnóstico, Martina era enérgica e sorvetida e tinha grande aptidão para o esporte. No entanto, após o diagnóstico, foi forçada a ficar em casa. Era a única maneira de seus pais protegê-la. Ninguém sabia o que poderia acionar essa doença em seguida. Depois de um tempo, os pais de Martina aprenderam que um cão de serviço pode ajudar a filha. Depois de obter ajuda de amigos, familiares e até de estranhos, a família conseguiu Kiva, uma mistura de boxer afegão treinada para alertar Martina sobre coisas que poderiam desencadear uma reação alérgica. Quando Kiva entrou na vida de Martina, as idas dela ao hospital diminuíram drasticamente, porque Kiva estava sempre alerta. Ela notificava a tempo sempre que avistava qualquer coisa que pudesse ativá-la. Mesmo quando o adolescente está dormindo, Kiva nunca falha em seu trabalho. Mas este cachorro não é apenas um salva-vidas. Também está empurrando Martina para fazer coisas que ela sempre quis. Ela até começou a sair para a rua mais uma vez, conseguiu carteira de motorista e um emprego em uma loja. As duas estão ansiosas para criar mais belas memórias ao ar livre juntas. Vamos torcer para que todos os seus sonhos se tornem realidade. Assim como Kiva, um cachorro Lego dá a Tupper uma nova vida. Tupper Dunlop foi diagnosticado com transtorno do espectro do autismo quando tinha dois anos de idade. Por causa da condição, não conseguia autorregular suas emoções e humor. Estava sempre inquieto e tinha muitos pesadelos, o que tornava quase impossível para ele dormir. Só conseguia dormir 20 a 40 minutos de cada vez. Mas quando o Lego entrou na vida da criança, o que aconteceu a seguir foi um milagre. O relacionamento de Lego e Tupper começou lentamente. Até que eles começaram a gostar muito um do outro. Sempre que Tupper ficava inquieto em seu sono, Lego o aninhava e colocava sua cabeça no corpo de Tupper. O contato corporal ajudou a estimular os níveis de endorfinas e serotonina de Tupper e ele dormiria melhor e mais rápido. Lego não só melhorou o sono de Tupper, mas também o ajudou a ficar calmo. O cão pode facilmente dizer quando Tupper está prestes a ficar irritado e a se debater. Para conter isso, ele corria para pegar os brinquedos do menino e colocava às vezes a pata nas mãos de Tupper para acalmá-lo. Mas isso não é tudo. Lego também deu à família de Tupper algo que eles nunca tiveram. Eles mal conseguiam sair em família. Sempre que tentavam, Tupper ficava apavorado. Sempre que iam para um shopping lotado ou para uma rua movimentada. Então, entrava em pânico. Tentava fugir. Não importava se a mãe estava segurando suas mãos, ele ainda iria se libertar. No entanto, com a chegada de Lego, as coisas mudaram. O arreio do cão vem com uma alça. Então, cada vez que a família saía, Tupper segurava e nunca mais largava. Nunca anda mais rápido do que seu amigo ou mesmo tenta fugir, mesmo em lugares lotados. Os dois apreciam cada momento que passam juntos. E Lego também trouxe muita alegria e felicidade para a vida de Tupper. Ele o está ajudando a viver como uma criança novamente. Que companhia maravilhosa. Às vezes, o melhor remédio tem quatro patas e o nariz molhado. Outro cachorro, tornado, realiza o sonho de uma mãe com o coração partido. Shayna Niehaus estava morando com seu filho Kai no Japão quando foi diagnosticado com autismo. Onde depois, a condição de Kai piorou tanto que ele mal conseguia se socializar com ninguém. As crianças adoram abraçar e aconchegar-se aos pais. Mas Shayna não era capaz de experimentar esse vínculo especial com o filho. Ela mal via sorrir. Com todas as suas tentativas de fazê-lo fazer amigos em casa, falharam. Mas, no fundo, Shayna sabia que seu filho tinha muito amor para dar. Talvez algo ou alguém em algum lugar simplesmente tivesse que desbloquear essa parte dele. Para buscar uma solução para o problema de Kai, Shayna entrou em contato com a Four Possability dos Estados Unidos, uma organização que junta cães-guias com crianças com necessidades especiais. Então, a equipe treinou um cachorro Tornado para atender as necessidades de Kai. Após um ano de treinamento, o cão de serviço estava pronto para encontrar Kai. Então, a família mudou-se do Japão para os Estados Unidos. Shayna estava esperando pelo momento, mas quando finalmente chegou, seu coração falhou e as dúvidas surgiram. Tornado faria alguma diferença na vida do seu filho? No momento em que Tornado entrou na casa, algo chocante aconteceu. Kai correu em direção ao cachorro. Ele começou a acariciá-lo e a gritar seu nome. Shayna nunca tinha visto seu filho expressar emoções tão inocentes e lindas. Foi um momento tão inestimável. Todas as dúvidas que tinha desapareceram instantaneamente e uma paz que ela nunca tinha sentido se instalou. Mas a próxima coisa que Kai fez, fez com que Shayna começasse a chorar. Quando o Tornado se deitou, Kai descansou a cabeça no corpo do cão. Shayna ficou muito feliz em ver seu filho abrindo seu coração para o cachorro. Ela sempre soube que seu filho tinha muito amor para dar. E Tornado estava finalmente realizando seus sonhos. Enquanto compartilhava a história de seu filho no Facebook, Shayna escreveu, Por causa do Tornado, eu sei que tudo ficará bem. É bom ver que Kai está finalmente saindo de sua concha. Enquanto o Tornado tem que cuidar de apenas uma criança, o próximo cachorro está fazendo o seu melhor para colocar um sorriso no número de inúmeras crianças. Conheça Ricochet. Ricochet estava treinando para ser um cão de serviço, quando por acaso tropeçou em um caminho único e fortalecedor para si mesmo. Tudo começou quando tinha 15 meses. Naquele dia, Ricochet estava surfando com o adolescente tetraplégico Patrick Iveson, quando algo mudou sua vida. Ricochet saltou de sua prancha de surf e subiu na de Patrick, e os dois começaram a surfar juntos. A dona de Ricochet, Judy Fridona, diz que no momento em que Ricochet fez isso, de repente caiu vida e se sentiu muito feliz. Desde então, o cachorro tem ajudado crianças com necessidades especiais a surfar, algo que de outra forma nunca teriam sido capazes de experimentar. Ricochet sabe como identificar a deficiência de cada criança, e assim que o faz, muda seu estilo de surf para atender as necessidades deles. Quando está surfando com crianças com paralisia cerebral, fica atrás deles e o ajuda a equilibrar a prancha. Quando é uma criança, a autista fica na frente da prancha, enquanto as crianças seguram-se para se apoiar. Nadar com Ricochet dá às crianças uma sensação de poder, porque Judy costuma dizer que é seu dever proteger o cão. Assim, em alguns momentos de sua vida, as crianças se sentem responsáveis por algo e ficam focadas e animadas. Espero que as crianças continuem a fazer o que as deixa felizes. De que forma você ajudou crianças com necessidades especiais?